Neste domingo acontece a 12ª edição da Rota da Fé. O caminho dessa vez vai de Campo Morão à Campina da Lagoa. Converso agora com o Rubem Moiano que vai nos dar mais detalhes sobre essa Rota da Fé. Rubem, sai de Campo Morão e vai até Campina da Lagoa, mas passa por muitos lugares durante o trajeto? Exato, vamos passar também por Juranda, vamos passar por Mamboré, conhecendo muitos lugares atrativos. Antes de chegar a essa cidade, em Campo Morão, vamos passar por a igreja Lar Paraná, vamos passar por a igreja, por a Capela de Piquetivaí, para depois ir a Pensamento, depois vamos ir a Renacer, que é um atrativo religioso muito bonito aqui na região, depois vamos passar por Juranda, vamos passar por Campinha da Lagoa, visitar duas comunidades rurais, como são Herbei e da Macanhã, para finalizar na igreja subterránea de Gabião, fazendo uma missa acampal com o padre Adhemar, da Catedral, e o padre Carlos, de Nossa Senhora Aparecida. Quantas pessoas vão participar dessa edição da Rota da Fé? Desta, vamos ter que levar entre 350 e 400 pessoas, porque sempre nós temos que colher a capacidade de acolhimento que tem os lugares para onde vamos passar. E como vamos passar por muitas comunidades pequenas, não tem lugar para acolher mais dessa quantidade de gente. A gente sabe que muita gente, depois que assistir essa entrevista, vai ficar com vontade de ir até essa Rota da Fé, mas o número de pessoas já está fechado. Já tem previsão para uma próxima rota? Se Deus quiser, vai ser o 31 de janeiro, a próxima Rota, que vamos sair para a Janiópolis, Boa Esperança, e vamos finalizar em Goiherê, com o Dom Mauro Aparecido, celebrando a missa. Então, para quem perdeu essa oportunidade, é bom já deixar marcado, porque aí para o dia 31 de janeiro tem lugar. Exato, para o dia 31 de janeiro tem lugar, e esta hoje inserimos mais um ônibus. Então, se algumas pessoas hoje querem inscrever-se, eu acho que não vai ter problema em Nossa Senhora Aparecida, ou aqui em Catedral, ligar por telefone ou passar por aqui, podem inscrever-se hoje. Inserimos mais um ônibus. Então, ainda tem uma chance, dá tempo de participar? Exato, ainda dá tempo.